Música Sexta-feira é dia de música aqui no Hora News Espírito Santo. A nossa atração de hoje é baixista, escritor e atualmente cantor. O interesse de Leonardo Norbin pela música começou quando ainda era criança. Hoje, com 25 anos, o artista traz na bagagem uma tendência pop rock, rock alternativo. Mas para conhecer um pouquinho mais sobre o artista, a repórter Priscila Serqueira já está na esquina da Record News. E é para lá que a gente vai agora. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham pelo Hora News Espírito Santo. Então, quem gosta de música de qualidade, mas aquela música um pouco mais acústica, vai gostar. Quem vai mostrar para a gente é o músico e compositor também, Leonardo Norbin. Vamos escutar que música é essa? É verdade Que dizem na cidade Que a solidão é tal Como o fel Que escorre de repente E amarga lentamente Até sair o sol Outra vez Eu fiz o juramento Diante ao firmamento E não quero perder Quem me fez O pão que me alimenta A mola que sustenta Então, Leonardo, como é que você começou essa carreira sua musical? Essa paixão vem desde criança, não é? É isso aí. Eu comecei bem novo Aos sete anos de idade Incentivado pela minha avó No início de tudo Foi dentro da igreja Relacionado com eventos religiosos Tudo Mas bem desde novo Desde sete anos eu comecei a estudar música E aí a coisa foi Foi ficando mais séria E hoje eu vivo de música Hoje você está com violão e voz Mas você toca outros instrumentos E tem outros estilos Quais são? É, na verdade eu sou baixista Eu sou contrabaixista E a grande história é que eu toco contrabaixo com alguns artistas aqui E outros estilos, como você falou Toco jazz Só que porém, pelo motivo de ser compositor também E eu fui compondo algumas músicas Que inclusive alguns artistas daqui também já vão gravar E eu resolvi gravar um disco E a partir desse incentivo aí Eu comecei a pegar o violão, a guitarra, no caso com a banda E cantar as minhas músicas O seu estilo é mais rock Vamos mostrar pra quem está em casa Até porque você tem composições próprias Vamos mostrar pra quem está em casa então Uma música dessa? Vamos, agora É você, é você Eu sei, não tenho dúvida Qualquer de mim é assim Um dia a gente encontra alguém pra dividir O ser feliz É você, é você Existe uma razão pra isso acontecer Porque talvez até foi Deus quem me trouxe você Hum, pode ser Pode ser acaso ter você Fruto do atraso da imaginação De ter alguém assim como você Pode ser verdade o que me diz Então, existe algum endereço Pra que as pessoas que estão em casa Possam conhecer melhor o seu trabalho? Existe Além do site, né, leonardonorvinho.com.br Tem o Facebook Todas as redes sociais É leonardonorvinho Twitter, arroba leonardonorvinho Enfim Pode conhecer até a sua discografia É, na verdade A discografia A gente está terminando o CD ainda Até o final desse ano O primeiro CD Com músicas minhas E é isso aí Então, a gente gostaria de agradecer A sua presença aqui no Hora News Espírito Santo E daqui a pouquinho Tem mais música com você Voltamos com você, Ana Obrigada, Priscila O Hora News Espírito Santo termina aqui Outras notícias você acompanha Durante toda a tarde No direto da redação E logo mais na edição do Hora News Das sete da noite E não esqueça Amanhã o Hora News começa Um pouquinho mais tarde A partir de uma hora Pra você uma boa tarde E um ótimo final de semana Record News Jornalismo 24 horas de plantão Música 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 Quem é de ter Porque verá Um outro horizonte Música Quem é de ser Talvez será Música Música Música